E aí pessoal, oitavo dia de obra aqui na GO 060, próximo a Iporá, Israelândia, estamos aí começando a levantar o aterro, lançando material, compactação, acho que em breve, acho que daqui a sábado a gente já consegue liberar o trânsito aqui, vou mostrar um pouco do dia de hoje para vocês, segura os vídeos aí. E aí pessoal, trazendo um vídeo aí, o operador D6P, o operador Vidal, o senhor aí, mais de 40 anos de experiência com esteira, bastante operador primeira classe, hein, operador de primeira classe, chá da morada mesmo. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.